A parte negra eu vou contar na segunda etapa, né? Ah, meu irmão Eduardo Costa, ó o bordão, alô meu povo, vai começar de novo. Ah, moleque, alô meu povo, vai começar de novo, tamo junto, Fabico, showzinho. Aqui é Fábio Gomes, segunda voz e CIA. Gente, é o seguinte, já vamos direto ao assunto aqui. Todos nós sabemos que o projeto Cabaré foi um dos maiores projetos da história da música sertaneja, a princípio aí, realizado com Eduardo Costa e Leonardo. A questão é o seguinte, que quando acabou a parceria aí do projeto Cabaré de Leonardo com Eduardo Costa, junto também acabou, infelizmente, acabou a amizade de Leonardo e Eduardo Costa. E até então, a gente praticamente não vê o Leonardo falando do Eduardo Costa. Mas vou colocar pra vocês aqui um vídeo, praticamente um vídeo inédito, né? Onde o Leonardo fala algumas coisas aí diretamente do Eduardo Costa. Fato é que as pessoas ficam curiosas, né? O que é que o Leonardo pensa sobre o Eduardo Costa? O Eduardo Costa várias vezes já falou comigo, né? Sobre a questão aí do fim do Cabaré, da parceria dele com o Leonardo e tal. Mas da outra parte lá, né? Do Leonardo a gente quase que não vê, praticamente não vê o Leonardo comentando nada sobre o Eduardo Costa. Mas o que eu vou colocar pra vocês aqui, eu confesso pra vocês que me surpreendeu, porque a gente esperava, né? Sei lá, talvez até que o Leonardo, de repente, devido o fim da amizade dele com o Eduardo Costa, de repente o Leonardo até, de certa forma, evitasse falar do Eduardo, ou até mesmo ignorasse aí a, digamos assim, né? A parceria dele com o Eduardo. Mas foi algo assim que me surpreendeu. E vou colocar pra vocês aqui, em primeira mão, as falas, né? Do Leonardo, referindo aí ao Eduardo Costa e ao Projeto Cabaré. Pode? Não, a parte... Você viu o filme da sua vida? A parte negra eu vou contar na segunda etapa, né? Acho que o vídeo da vida dele é meio proibido, pra menor de 18 anos. É, eu já contei já, sabe? A história tá tudo contada, só falta realmente filmar. Já tá tudo contado, já tem já 10 anos que tá pronto isso aí. Aí depois veio a pandemia e estamos esperando aí alguma... Inclusive ontem até falando sobre isso. Vamos procurar uma empresa grande e dá pra fazer... Aí em vez de fazer um filme, faz um seriado. Seriado, vai ter que ser um seriado grande. Grande. Porque você tem história, hein? Pessoal, vamos entrar um pouquinho agora... No sal. Na vida de fazendeiro, vamos falar, na vida da pecuária do Léo. Nós vamos entrar no sal, né, grande? Tá no sal. Ô, Léo, conta um pouquinho como que você comprou sua primeira fazenda. Conta, você falou assim, virei fazendeiro agora, agora eu tenho minha primeira fazenda. Foi você com seu irmão, você sozinho, onde foi? Foi eu e meu irmão. Você e seu irmão? Compramos aqui no município de Bulhões, Leopoldo de Bulhões. É, a fazenda boa, rapaz, bem boa. Tinha um córrego lá e a fazenda era pequena. Era uma fazenda de uns 50 alqueiros só, né? Que era o quê? Na época que dava pra comprar. E a gente ficou juntos lá uns 3 anos. Depois ele falou, ah, eu quero comprar sua parte. Aí ele comprou sua parte. Aí eu vendi minha parte pra ele. Comprei no município de Guapó. Uma chácara pequena. Que é aquela mesma que tem até hoje? Não, era outra. Comprei essa de 20 alque. Tinha uma casa boa. Aí depois eu vendi essa. Comprei outra pro lado de cá do córrego, também no Guapó. Que é hoje onde tem um... Onde tem um condomínio lá. Um condomínio lá, de chácaras. Muito bem sucedido, graças a Deus. Bom demais. Tinha um condomínio de talismã, né? É, condomínio de talismã. Agora sobrou um terreno grande lá. Que eu tô fazendo no meu pequeno talismã. Vai ser a terceira etapa. Entendi. Bacana, bom demais. Bem ali na... 080, não, como é que é, né? 060, é, pra Rio Verde, né? Isso. 060. Bom demais. Léo, na sua... Como que você concilia, né? Essa vida de shows, a carreira, com essa vida do agro, nas fazendas? Como é que você... Tem pessoas que te ajudam a tomar conta? Porque você já comprou uma fazenda esses tempos. Agora não tô cantindo, né? Você tem... Você tem toda uma logística. Como é que você faz essa gerência? Olha, é... Na verdade, a minha vontade hoje, hoje mesmo, é de ficar nas fazendas, né? Eu completo 40 anos de carreira esse ano e 60 anos de idade. Então eu acho que tá na hora de tirar o pé, negócio de shows. Tá difícil, porque... Tá difícil, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, é muito show por mês. E eu sou daquele que eu lutei pra chegar no sucesso. Sempre almejei fazer sucesso cantando, juntamente com o meu irmão Leandro. A gente conseguiu grandes conquistas, até internacionais. E com a perda do meu irmão eu fiquei sozinho, pensei em parar, porque eu não sabia como o povo ia reagir comigo cantando sozinho. Mas, graças a Deus, graças ao Leandro, o povo praticamente me pegou no colo, né? Então foi outra etapa da minha vida sozinho, com muito sucesso também, com vários projetos famosos como Amigos, que é Onde Vai, é estádio lotado. Tem o Projeto Cabaré, que eu fiz com o Eduardo Costa, que foram três anos maravilhosos, com um grande cara, que é o Eduardo Costa, um grande cantor, que eu admiro demais, muito. Pra mim, um dos maiores que tem do país. E agora com o Bruno e Marrone, né? Que são meus amigos de antes de cantar. Quando eu trabalhava na farmácia, ali já comecei a conhecer o Bruno e Marrone. Conheci o Zé Roberto, que é o Marrone, em Buriti Alegre e em Goiânia eu conheci o Vinicim, que é o Bruno. Eles são maravilhosos, estou me sentindo muito bem com esse esquema com o Bruno e Marrone e do Cabaré. Está muito leve, está lotando demais, toda casa que a gente faz é esgotada, os ingressos. É sucesso, é sucesso. É um dos grandes shows que tem no Brasil hoje, com toda a humildade, graças a Deus. Bom demais, que lançou o DVD agora, né? Lançou já, já está nas plataformas aí, no Brasil inteiro. E com esse tempo, com o show de Cabaré, com o show do seu pessoal, você dá conta ainda de ir nas fazendas, né? Moço, eu pego um avião e vou, né? A gente tem um quingué para ir nas fazendas e o duro é você chegar lá, ficar dois dias e ter que ir embora depois, né? Você queria ficar mais tempo. Ficar mais tempo. Mas é duas agendas a cumprir, né? Uma que é obrigatória, que é dos shows. E a outra, não obrigatória, que é muito gostosa, que é das fazendas, onde a gente descansa, a gente ri, a gente reencontra com os peões, que a gente, igual a gente, adora conversar com eles. Então, lá no Tocantins, tem lá o Batata, o Batatinha, tem o Bruno tomando conta lá, eu adoro conversar com eles. E eu tive a oportunidade na fazenda do Tocantins, tem mais ou menos dois, três anos que você adquiriu ela, né, Léo? Lá no Tocantins, já tô a Batalismã. Vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos, né? Fazenda fantástica, a fazenda tá bem manejada, tá bem estruturada, né? Entramos com o projeto da Zolute lá, de nutrição. Zolute tá lá. Tivemos um sucesso no gado do Léo. Sem som e luz, meus segredos, isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz, o meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Cara, é uma honra, é um presente, é um bom dia. Tentei noção do que você fez na vida desse menino aqui.